Música O motivo dessa manifestação é o descaso da Prefeitura quanto a comunidade já de Vitória. Uma vez que essa terra já foi conquistada pelo povo há 17 anos e não tem como eles não fazerem nada para nós aqui. Tem quanto tempo que esse prefeito está lá e não resolveu nada, não é uma infraestrutura básica nem nada. Agora o SEMIG veio, cortou a energia, tem 22 fósseis desligados aqui na avenida dos rodoviários. Já morreu gente ali na faixa de pedestre ali que não tem nenhuma sinalização e morreu pessoas, sofreram acidente por causa da escuridão aqui. São 22 fósseis desligados. O gato que nós puxamos, nós não queremos puxar o gato, mas a SEMIG, a Prefeitura, fez esse contrato com a SEMIG para estar deixando o gato para nós até que a infraestrutura básica entre para nós. Só que a Prefeitura está em débito com a SEMIG e a SEMIG cortou o nosso gato. Tem uma semana que a gente está sem energia elétrica, tem criança desidratada aqui dentro, pessoas que tomam insulina não estão podendo tomar insulina. Não estão podendo tomar insulina e o caso aqui está crítico e a gente está pedindo, fazendo um apelo para o prefeito, que é isso, se ele prestar pelo menos, pelo menos, ter um pouco de sensibilidade por esse povo aqui. O povo quer eleger um prefeito para não fazer nada por nós. Vocês já conversaram com a administração dessa vez agora, nos últimos dias? Fomos lá, conversamos com o secretário do governo, que é o Ivo José, e o GG, ligaram lá para a SEMIG e não tivemos nenhum retorno até agora. Então, tem uma semana que a gente está sem energia elétrica. Não podemos impedir um outro direito, que é o direito de ir e vir. Então, o trânsito está sendo controlado, a manifestação está sendo pacífica e está alcançando o objetivo, que é divulgar essa reivindicação da comunidade do Jardim do Pelo. O policiamento que vai ser mantido, então, até a manifestação acabar? Sim, vamos estar ajudando a controlar esse trânsito, a parada aqui é momentânea, o trânsito está fluindo perfeitamente. Com a substituir uma olhada, o time que vai ser positiva e muito segui routezada. Com a substituir um depo defood, que ele vai ser só fórum e voll mar license. Mas parece que é uh-ví, deve ser conhecido. Obrigado.